Parabéns Belo Horizonte, minha querida BH, minha cidade natal, cidade em que eu nasci, em que meus filhos nasceram, em que meu pai nasceu e que minha mãe veio tão novinha para cá com apenas um aninho de idade. E se eu fosse pedir um presente para Deus, eu pediria que eu fosse novamente filha dos meus pais, irmã dos meus irmãos, tia dos meus sobrinhos, cunhado das minhas cunhadas, mãe dos meus filhos e novamente mineirinha de BH. Então, meus amigos, apresento para vocês várias paisagens, como Mineirão, Mercado Central de Belo Horizonte, Parque Municipal, Zoológico, alguns bairros maravilhosos de BH, que eu amo, como Gameleira, Savassi, o Central, onde tem a rodoviária, que eu amo a rodoviária. Gente, BH é tudo isso, muito mais do que uma roça grande, é um lugar gostoso de se viver, uma cidade hospitaleira, de gente bonita, gente tranquila, gente que ama cozinhar, servir, onde tem igrejas maravilhosas, como a igreja de São Francisco, a igreja São Vicente, onde meus pais casaram, a igreja São José, onde meu filho foi batizado, a igreja São Francisco, onde minha filha foi batizada, a igreja de Lourdes, onde meus filhos estudaram, e muitas outras igrejas maravilhosas. Gente, BH é tudo isso, muitos pontos turísticos maravilhosos, e cada um vocês vão encontrar pessoas ótimas para conversar, bater aquele papo, porque mineiro adora um caos, e comidas maravilhosas, queijo com doce de leite, queijo com doce de leite, queijo com goiabada, queijo com doce de mamão, com marmelada, e muito mais. Aquele pãozinho de queijo, ai gente, olha, queijinho com doce de leite, angu com costelinha e ouropronobis, angu com quiabo, giló, biscoitinho, café com broa. Aqui em Minas Gerais, vocês vão encontrar muita comida típicas, maravilhosas, e em grande quantidade. E sempre aquele pãozinho de queijo, todas as manhãs. Eu amo queijo com goiabada, goiabada castão, é uma delícia, com doce de leite, todas essas delícias. Mas eu amo também receber você, que não é de BH, em minha cidade, e mostrar para você, com muito orgulho, que Belo Horizonte é muito lindo, e muito bom de se morar.